bora piar, bora ferregraça bora ó, rodar que nem de sério não, no mato, né mas tem que fazer o serviço no marrom bora, canta, canta, canta fica tonto, iuuhu rocha piador bora e canta, bora bora rapaz rocha bora é assim, ó iuuhu, rocha rocha piador, bora hein rocha piador ó, atenção, viu ó, aí ó bora piador, rocha rocha iuuhu esfriou o bichinho ficou tonto rocha piador rapaz, não tem jeito não, é rocha piador, viu ó iguatu, Ceará que é pirata hoje dia 31 de janeiro de 2000 e aí o o